Gostou com a Paraguai, Pat? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu quero conquistar um beijo com um litro de cachaça. Ô Rita, vem cá, Rita. Você quer negociar comigo? Eu posso ser Rita, Maria, Júlio... Calma. Você quer negociar comigo? Você quer. Se ele beber quatro dedos de uísque... Eu tenho três dentinhos. Vai, tem mil e vinte. Você quer esse direito? Aqui é um piquito. Um piquito. Um piquito, mano. Eita, p***. Até eu fiquei feliz, pai. Vai, p***. É um piquito, mano. Um piquito. É um piquito, mano. É um piquito, mano. É um piquito, mano. Vai, p***. É um piquito, mano. É um piquito, mano. P***. P***. Eu tenho um piquito, mano. É um piquito no meio do primeiro. É um piquito, mano. É um piquito, mano. É um piquito. É um piquito, mano, gente. É, p***. É um piquito, mano. É, p***. É um piquito, mano. Não, leite pra... Leite pra nós de cima, não. Pra minha navide eu tenho. Tá, p***. Tá botando mais um c�izinho aí... Ô, foi, ô. Não, tem que ficar bom. Não, só vira, Pai. Dá pra viver, gente? Tá. Vamos arriscar. É, vai. Sem álcool, Pai. Vira, Pai. Vira, Pai. Vira, Pai. Vira, pai, vai. Não, não tem como aí meus que morreram, Pai. Não, mas o sol vai tocar, Pai. Vira. Não. Vira, Pai. O sol, o sol. É o que você gosta, Pai. Não, não tem como aí meus que morreram, Pai. Não, não tem como aí meus que morreram. 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 Que morreram, Pai? Olha, a Pé. Pé, pé. Pé do café ali, Pai. Na luta. Qual foi, Pai? Chegou ou menor? Que foi? Chegou. Chegou, menor? É isso mesmo. Doritos, menor. Doritos é seu sagadinho rico, Pai. É, não é? Só porque eu pa... Caralho! Coca 2l. Olha os caras, Pai! Vai lá, põe lá, põe lá. Põe lá, menor. A Coca. Fala pra ele que é a pé Põe lá no Instagram Como é? Ainda é isso, mano? Você saiu de cá o quebrado Pé, pé Bora, menor Quem? Quem quer? É isso aí, mano Felizão, qual foi? Por que você está feliz? É nóis, turugão Por que você está feliz, mano? Peraí, como que é? Repete aí Peraí, eu pego aqui no Salgadinho No lugar do Salgadinho Eu posso queimar então A pizza vai durar rápido E como é que vai aquecer a pizza, pô? Dá pra fazer a pizza aí, meu? Pode ver, ó, pega a pizza lá Você viu, pai? E, pai, repete pro Shopping o que você falou Você está feliz por quê? Porque eu não vou comer E aí, pai? E aí, pai? Tem alguma palavra pra nós nesse momento pós-rolê? Você vai comer, irmão O que você quer comer, pai? É macho ou não é, irmão? O que você quer comer, pai? Quer comer alguma coisa aí, pai? É banalha? Aí você aquece pra ele aí Esqueça tudo, tal O Tobu não fez o lunch da madrugada Fala, irmão, junto, mano E os fiotes na bala também Vamos saber, filha, aqui, ó Suave, foi isso aí mesmo Deus abençoe Deus abençoe o Tobu Tamo junto Macho Liberar o homem, tá ligado? Mas de toda palavra que vem de Deus Então é um alimento fundamental na nossa vida Mas a gente também tem que procurar o alimento espiritual Que é a palavra de Deus, tá ligado? Fazer o bem Ajudar o próximo Que vem no amor Se errou, se errou, se perdoe Aprender a perdoar o próximo Porque eu acho que essa é a maior fome que a gente tem Que é da palavra, certo? Então comer é muito bom Mas a gente também tem que se alimentar da palavra De ser uma boa pessoa A palavra de Deus vai nos botar a nascer principalmente espiritualmente Tá ligado, menão? A gente pode comer e tudo mais Mas às vezes a gente sente vazio como? Não fome como? Anteriormente O que vai alimentar a gente nessa fita aí É o que é a palavra de Deus, certo? Que é o problema de Cristo e tudo mais Que vai fazer com que a gente chegue no nosso objetivo Vai fazer com que a gente seja o que? Alimentado espiritualmente Isso é fundamental Então o que o futuro tá fazendo é uma coisa física Mas o que Deus pode fazer na sua vida É espiritual Você viu? Quais anos você tem, menino? Quase anos Quinze Quinze anos? Qual o seu sonho? Meu sonho era ser bombeiro Bombeiro? Sim O que você tem vontade de fazer da vida? Tu mora onde? Lá na perna, na perna, na estrada Tu... Tu tem celular aí? Como é que eu vou na sua casa lá Fazer uma compra pra tu? Acho que eu moro lá lá Mas mora na quebrada dele? Pega lá, chama lá Vou visitar a sua quebrada amanhã, menino Eu e o chapa Vamos lá fazer uma compra pra tua mãe lá Tu mora com quem lá? Minha mãe Só? A mãe que me faleceu do... É porra? Você viu? É que é só aí Coração, pai É isso aí, menino A penha lá perto do Belo Horizonte Você não sabia não, pai? Sabia não, pai E tua irmã faz o que da vida, menino? Qual foi? Mas eu tenho trabalho vendendo barro E sua irmã? Meu irmão também Eu tenho trabalho vendendo barro A mãe me moveu com o tempo atrás Morreu do que? Como? Ela usava droga? Seu pai E aí, chapa? O que nós vai fazer, pai? Tanta gente lá na mansão reclamando a vida, pai Reclamando que não tem isso, que não tem aquilo Que não vai sair, que não vai pra balada Que não pode se relacionar Que não pode transar Que não é o momento E o moleque tá feliz porque vai comer, pô E trabalha, né, mãe? Tá trabalhando, né? Cadê o mano do celular? Tu é, adulto? Nesse celular de quem? Tu mora na quebrada dele? Nós três moramos lá na penha Na onde? Favela na penha? Aqui, pega aí, mano Na Gabriela Mistral Ali no Chaparral Favela do Chaparral Dá pra conhecer tua goma, mãe? Que hora tu vai estar em casa? Estou lá, é... Eu vou estar em casa de tarde Eu vou ligar pra tu Ô, tocou lá Aí nós vamos lá no mercado lá Na Tacada, vamos fazer a compra lá pra vocês Fechou? Conhecer essa história lá Isso aí, é o nome primário Vai o chapa lá fazer a compra pra vocês lá Obrigado? E que o sucesso dele, pai Seja o seu também Então, às vezes Se ele ganhar uma compra E tu não ganhar Tu não ganhar É isso Resume, entendeu? Resume Ainda mais se ele Que não tá me usando Ele já não Já fez Mas tá no dia a dia Turma, tem quantos anos, mano? 20 20 E seu irmão? Tá, tipo Isso aí Vou pegar o telefone aqui Amanhã eu tô lá Fechou? Vamos junto? O que que foi, pai? O que foi isso aí, pai? Tá vivo? Sobreviveu, pai? Não, eu só fiz três caras O cabrô da besta é feio e enjoado, viu? Ele é mais pra frente Que é mal de porteira Pra frente Não, ele falou que era um monstro Ele é um monstro mesmo Esse cabrô é um monstro Tá falando, dando as minas, porra